Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E desde já desejo uma boa Páscoa para vocês, tá bom? Hoje é domingo de Páscoa. E hoje eu vim mostrar os perfumes que eu usei durante essa semana. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá começar. Usei o Sunflower da Elizabeth Arden. É um floral maravilhoso. Usei também o Seiva do Campo, de Alphazema, né? Gosto bastante. Usar eu e o filho. Usei o Puffemme da Dolce & Gabbana. Muito bom também. Cheirinho de marshmallow, né? Dizem, né? Eu não sei. Usei também esse da Balmain e é o Stact. Usei também o Burberry, é o de Puffemme. Maravilhoso. Usei o Faroe Infinity, né? Sem comentário. Eu amo. Usei o Flower Bomb, da Victor Rolf. Usei o Madame Glamour, da Sundele, né? Muito bom. Usei esse. Esse aqui eu acho que é árabe, não? Perfume árabe. Marousia. Maravilha. Muito bom também. Usei também esse desodorante perfumado, mas eu não uso nas axilas, viu? Eu uso normal, como perfume mesmo. Alma de Flores. Gosto bastante. Muito bom, eu gosto. Usei o Chanel 19. Poudray, né? Poudray. Não sei se é assim. Eu vou deixar o nome dos perfumes todos listados no box de informação. Usei o O da Clorofila. E eu coloco ele assim, ó. No borrifador. Favorito da vida. Usei o Gabriela Sabatini, o Happy Life. Muito bom. Eu gosto também, é floral. Hoje, pela manhã, eu usei o Ritiriti, da Ninerite. Né? E hoje à noite eu estou usando o Hugo Boss de Essence. De Essence, né? Intense. Também gosto dele, mas não é um perfume que eu esperava, né? Infelizmente. Mas gosto. E de hidratante eu estou usando esse Delicadeza, a Flor da Pele de Algodão. Muito bom também. Enfim, esses foram os perfumes que eu usei durante essa semana. Como vocês podem ver, não foram muitos. Mas o importante é que eu estou fazendo o rodízio dos meus perfumes, tá bom? Eu uso todos, todos, todos. E vou deixar o nome deles todos, todos, linkados no box de informação. Um beijo, fique com Deus, feliz Páscoa para vocês e uma boa semana abençoada para todos, tá bom?